Vem mais para cá, o circo é bem bonito, já vem, puxa um pouquinho mais tarde, vem mais para cá, o circo, a turma do meio, mais para cá, a turma do meio, vem para cá, vem para cá, ok, dança as mãozinhas E a turma, por favor, vamos lá para cá, trevo, leve para cá, na chão, só três minutos, agora estou ouvindo para vocês, com muita alegria, professor Lorena para a animação Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por ali Quando Ele passa, Deus se transforma A luz que tem ao ar e além de alguém Quando Ele passa, Deus se transforma Vem trazer um bênção pra você pra mim também Vem com a mão e vai com a mão e vem com o chão Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, Deus se transforma A luz que tem ao ar e além de alguém Quando Ele passa, Deus se transforma Vem trazer um bênção pra você pra mim também Lá embaixo, todo mundo agora, lá embaixo Vamos chacoalhar a cozinha Quem vai fazer a mesa animada, grita eu! Subiu, 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 subiu para o céu Mais uma vez, vai embaixo E vai fazer mais uma coisa É a comida que é Jaca e ele, Sina! É a comida que é Adriana Sina! É a comida que é da Luz Amara Subiu, subiu, subiu para o céu E vai fazer mais uma coisa E vai fazer mais uma coisa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Quem vai pular mais alto, grita eu! É o tal de pão! Quem vai pular mais alto, grita eu! 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 Estica o braço lá na frente, faz o legal e conhece o vídeo. Estica o braço lá na frente, faz o legal e conhece o vídeo. Estica o braço lá na frente, faz o legal e conhece o braço lá na frente, faz o legal e conhece o trabalho. Carinho, conhece o nosso trabalho e deseja um feliz final de semana. Segunda-feira, todos de volta às suas turmas, no lugar do novo trabalho.